E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com mais um vídeo de Galas da Victory Nicky E como vocês podem ver, tem umas coisas interessantes rolando aí Bom, esse vídeo aqui vai ser um compilado de todas as últimas novidades Então fiquem atentos aí, tá? Muito bem, como vocês podem ver aqui, minha Cinderela aí No último vídeo tava com 132, caiu pra 129 na live Porque eu tentei mudar uns status aqui Mas isso aqui não é o que eu quero falar sobre Mas sim sobre esses itens que nós recebemos aqui na caixa de mensagens do jogo Dois deles estão destinados aí ao fechamento temporário da Solo Rage E nós temos aqui possíveis explicações do que pode ter acontecido E ocasionado o fechamento prematuro na Solo Rage Todos os itens que vocês estão recebendo aqui São as recompensas que seriam dadas se a gente completasse normalmente aí Os sete níveis de boss do Challenge Mode aí, né? Da Solo Rage, né? E também 500 geminhas aí pra quem fosse participar do Challenge do jogo aí também Né? Da Solo Rage, ok? Então nós temos aqui todos esses recursos Recomendo que vocês aceitem esses recursos, né? Até porque vai ajudar aí na evolução da sua conta E na evolução das suas personagens também, né? Ok, agora vamos dar um pulinho aqui no Discord do jogo Né? Como vocês podem ver Nós temos essa seguinte notícia aqui, ó Comandantes, devido a problemas inesperados Encerramos o Solo Rage da temporada 19 em 1º de novembro às 22h Ou seja, foi às 10h aqui pra gente Pedimos desculpas pelo inconveniente Enviamos a compensação para o seu e-mail no jogo Forneceremos detalhes específicos sobre o cronograma de abertura da Solo Rage Em um aviso futuro, né? Bom, o que pode estar acontecendo é o seguinte Vocês viram no vídeo de ontem que a minha Cinderela estava batendo aí 1 bilhão de dano com facilidade, né? Muito bem Então o que está acontecendo é o seguinte Descobriram que o dano da personagem está bugado Sim, ela está com dano bugado E ela está dando muito mais dano do que ela realmente deveria dar E é por isso que eles podem ter fechado a Solo Rage Porque se todos fossem participar do Challenge Mode Que é onde eles pagam rubis por ranking, né? Cada ranking que você atinge ali Você ganha uma quantia diferente de rubis Rubis não, é gemas Você... Se todo mundo estiver bugado Se o pessoal estiver bugado e causando tanto dano assim Com certeza muita gente ganharia aí as pontuações mais altas, né? Então eles fecharam isso provavelmente para corrigir esse problema Tem um post aqui, né? Do Facebook Do Leonel, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó É esse daqui, ó É do Leonel Spat Já que não vi nenhum post aqui sobre Vou mandar Dano da Cinderela está bugado Ela provavelmente será nerfada Eles provavelmente pararam a Solo Rage por causa disso E irão corrigir antes de voltar a Rage Estão vendo aquele número ali? Ele está multiplicando o dano do Burst E causando uma mais que dobra no dano de Burst da Cinderela E aumentando de 25% Aproximadamente no seu dano final Quando a luta acaba Esse bug já aconteceu com a Haran no lançamento do jogo E eles corrigiram ainda mais nas primeiras semanas Ou seja O dano que ela está dando está absurdo E o vídeo que eu fiz foi até bom ter feito o vídeo ontem Comparando o dano dela Para a gente poder fazer a comparação depois Se for realmente rolar esse nerf na personagem Não tem ainda nada confirmado De que eles irão nerfar a Cinderela Se for ter Vai ter aí um anúncio avisando Tivemos que fazer uma correção nela Por causa disso Disse disso Até porque eles gostam de manter o jogo bem balanceado Até onde eu sei o Nick está balanceado ainda Então a Cinderela pode acabar quebrando a meta do jogo Com esse bug Então vamos esperar aqui Mais informações sobre esse assunto Mas no momento Eu recomendo quem está começando o jogo Já pegou a Cinderela Não importa quantas cópias sejam da Cinderela Pegou ela Tenta avançar na moda história O máximo que vocês puderem com ela Aproveitem esse pequeno bug aí Para vocês avançarem bastante na história E pegarem bastantes recompensas aí Nesse começo de jogo Beleza pessoal? Então é a dica que eu dou para vocês Aproveitem enquanto ela ainda está forte Eu não acho que eles irão nerfar ela A ponto de ela ficar inutilizável Não acho Mas com certeza Vai ter uma diferença aí E a gente vai usar meu vídeo anterior Como comparação em breve Assim que for Essas mudanças forem aplicadas Beleza? Ok Tem aqui uma outra notícia também Acho que é a mesma notícia Mas vamos aqui agora Para uma outra parte Que me perguntaram Para eu poder fazer vídeo Me pediram para fazer vídeo desse daqui Ok Nós estamos aqui então Um evento na comunidade do Discord Eu acho que primeiro Eu tenho que mostrar para vocês Esse daqui Essas compilações aqui De prints Ensinando como é que funciona aí O novo Discord do Nick Eles mudaram aqui O bot Deixa eu Deixa eu só diminuir aqui Eles mudaram aqui O bot lá do Discord do Nick O link está aqui Inclusive aqui embaixo Vou estar deixando O link dessa publicação aqui Na descrição desse vídeo Para vocês poderem acessar E entrarem no Discord oficial do jogo Beleza Então tem aqui a explicação De como você pode fazer O link na sua conta E como vai funcionar também aí Para você pegar recompensas No Discord E também os CDKs Então está aqui Você vai entrar no Discord Você vai achar Essa postagem aqui deles How to link your account Você vai vir aqui Linkar sua conta Vai aparecer esse botão aqui E você vai estar Sendo redirecionado A este link aqui Que ele está mostrando aqui Você vai visitar o site Vai clicar para confiar No nick.em E entrar no site E lá no site Você vai colocar As suas informações Se você está no servidor global Ou nos outros servidores Você vai colocar Essas informações aqui Vai escolher a sua conta Vai aparecer aqui Step 2 Vai aparecer isso aqui Para fazer o login Na sua conta Vou colocar o e-mail A código de verificação Que vai vir para o seu e-mail Ou então você escolhe Aqui umas outras opções Se você faz o login Pelo Google Pelo X Ou pelas outras formas De login aqui Você faz o seu cadastro E pronto Escolhe o servidor O nickname E pronto Está aqui Você já fez A sua lincagem Já linkou sua conta Com o Discord do Nick Ok? Aí tem o segundo passo Como fazer o resgate De City Keys No Discord oficial Então tem aqui Depois que linkou sua conta Você vai procurar Essa publicação How to redeem City Keys Vai vir aqui Fez o link da conta É só você vir aqui embaixo E clicar nesse Input your City Key Esse botão aqui Aí ele vai abrir Essa janelinha aqui Pedindo Coloque o City Key Que você quer resgatar Você vai resgatar O City Key Da Submit E vai aparecer No seu correio do jogo Beleza? Então nós temos aqui Algumas informações Aqui Que toda City Key Ele possui um prazo De validade Ou uma certa Quantidade de acessos Vamos supor Se a City Key Possui 100 acessos Se você for fazer O acessos número 101 Você já perdeu Essa City Key Porque ele só tinha Um limite de 100 acessos Então toda City Key Quando aparece Você tem que resgatar O mais rápido possível E se você está No meu canal Do Discord Aqui O Discord aqui Do canal Nós temos lá Um bot Que está sempre avisando Quando tem City Key Então fiquem atentos Sempre aí No Discord do canal Ou então Nas publicações Dos demais membros Lá no grupo Do WhatsApp Do canal também Sobre a City Key Resgatem sempre O mais rápido possível Porque vocês estão Ganhando aí gemas E vários outros índices Que podem melhorar A sua conta Beleza? Link para acessar Tanto o canal Do YouTube Canal do YouTube Não, o canal do Discord E o canal do WhatsApp Estão aqui Na descrição do vídeo Também Só dá uma olhadinha Ali que vai estar Todas as informações Que vocês precisam Ok? E nós temos também aqui Como participar Do evento de Sikin Que é esse daqui Que pediram Para eu falar sobre Então aqui Para agradecer A todos os comandantes Por estarem Nesta jornada com o Nick Lançamos um evento Mensal de login De longo prazo No Discord Conclua o login diário No canal Sikin Event Para receber joias Caixas de manual De habilidades Materiais de desenvolvimento E muito mais Então tem aqui Você entra no Discord E depois você vem aqui Ok Vai procurar Essa publicação Aqui Clique The Sikin Button And The Sikin Event Channel Você vai procurar A publicação deles E vai estar Esse daqui O requerimento Que tem que fazer A lincagem Na conta Aqui vai estar As recompensas Você vai estar ganhando Bastante recompensa Aqui A cada 7 dias Você ganha 30 gemas 14 dias Mais 30 21 dias Mais 30 E 29 29 dias Ou 28 dias Acho que é 28 dias Mais 60 gemas E aqui As recompensas Que irão ganhar Por dia Tem aqui Várias recompensas Nos 6 primeiros dias Esses itens Sétimo dia Essas gemas Aí nos próximos 12 dias Aqui né Do 7 ao 12 Né Esses itens aqui Né Você ganha Esses itens aqui E mais as gemas Então tá aqui Tá aqui o cronograma De itens que vai ter Lá no discord deles Vai estar Essa planilha aqui Completinha Pra vocês poderem ver Tá Então fiquem atentos aí Aí você vem aqui embaixo E vai clicar Nesse botão verde aqui De Sikin Todo dia Todo dia Você vai vir aqui E vai clicar Nesse botãozinho verde E vai receber Um desses itens aqui Por dia Aqui fala que O servidor vai resetar Sempre a meia noite Do horário deles Então vai ser sempre Ao meio dia Aqui pra gente Então vocês vem aqui Resgata o item E pronto Né Resgatou Já era Tá feito Acabou Né Então é isso E como vocês podem ver Deixa eu entrar aqui no jogo Agora rapidinho Né Aqui ó No jogo No jogo eu já tenho Já resgatei O meu primeiro item Aqui ó O meu primeiro item Que é esse Módulo aqui Ultra Boost Módulo Ganhei um dele Foi o do primeiro dia Né Então pra vocês verem Assim que vocês fizeram O registro da sua conta Lá no Discord deles Resgataram esse daqui Você vem aqui E faz esse daqui também Pra poder pegar aí Essas recompensas Tá certo gente Então não percam Essa oportunidade De estar ganhando mais itens Aí pra melhorar A sua conta Combinado Voltando aqui pro Discord Lembrando também Que nesse final de semana Vai ter aí O Full Burst Day E o Daily Bonus Reward Então ou seja Nos finais de semana Que estão por vir Nesse e nos próximos Durante o aniversário Vamos estar ganhando Esse Full Burst Day Pra quem tá começando O que é o Full Burst Day Full Burst Day É os dias Os finais de semana Onde você pega Recompensas dobradas Jogando o Interception Mode E a Simulation Room Também Ou seja Vão ganhar itens dobrados Recompensas dobradas Jogando esses dois modos E o Daily Bonus Reward Vão dar As missões diárias Vão dar Recompensas dobradas Comparado ao que elas dão Normalmente Então Nesse final de semana E nos próximos Que virão Nos próximos dois finais De semanas que virão Não percam Nenhum Full Burst Day E nenhum Daily Bonus Reward Que vocês estarão ganhando Mais gemas E mais recursos Pra evoluir suas niques E evoluir sua conta também Beleza pessoal? Então Isso é tudo Que eu tinha pra trazer Pra vocês no momento Espero que tenha ajudado Caso vocês tenham alguma dúvida Em relação ao negócio Do Discord Deixe aqui nos comentários Deste vídeo Que estarei aí Respondendo vocês O mais rápido possível Beleza? Então isso é tudo Espero que tenham gostado Já aproveita Se inscreva no canal Ativa o sininho E compartilha com amigos E fãs aí De Garas da Victory Nick Beleza? Qualquer dúvida ou sugestão Só deixa nos comentários Que eu responderei em breve E nos vemos na próxima Falou!